Atilé, depois bola em jogo e na sequência a voz do Brasil. Metrópole, você fala, a gente escuta, todo mundo ouve. Metrópole, metrópole, metrópole. ZYC 296, 101.3, Metrópole FM, a rádio da cidade. Metrópole FM. Eu escolho 2 de julho por causa dos professores, aqui eu me sinto em casa. Aqui tem piscina, viagens de esporte e a biblioteca que é o lugar que eu mais amo. Eu escolho a Fundação 2 de julho pelo amor à arte de ensinar. Faculdade 2 de julho, administração, direito, jornalismo e propaganda e marketing. f2j.edu.br Fundação 2 de julho, aqui você cresce com a gente. Agora, além de ouvir a sua rádio preferida, você pode ver os programas da Metrópole. Acesse o YouTube, inscreva-se no Portal Metro 1 e acompanhe ao vivo tudo o que acontece nos estúdios da Metrópole FM. youtube.com.br A rádio que todo mundo fala e todo mundo ouve, agora também todo mundo vê. Sete horas e um minuto em Salvador, Bahia, está entrando no ar a voz do papo, do Papo Contilé. A Rádio Metrópole apresenta Papo Contilé. O Talk Show do Rádio com Antônio Tilemon. Um programa de entrevistas com quem é e já foi notícia no mundo esportivo. Papo Contilé. Papo Contilé. Na Rádio Metrópole. Antônio Tilemon. Olá, boa noite. Estamos chegando para mais uma audição do programa Papo Contilé, aqui pela Metrópole FM 101.3. Hoje, quinta-feira, dia 20 de dezembro de 2018. Nossa equipe já aposta o José Silva no controle dos botões da mesa da Metrópole FM 101.3. Hoje é o nosso Vinícius Simoni, lá controlando as imagens do canal da Metrópole no YouTube. Aí o Daniel veio, viu, Amorim? Quero avisar o senhor que eu vou trabalhar pela manhã, então vai ser Vinícius. Grande, Daniel. Um abração para você, Cris. E o nosso produtor Clérison Amorim de Almeida, Amorim de mamãe, Almeida de papai, aqui controlando, recebendo as suas imagens e divulgando as suas mensagens através do nosso WhatsApp 981-553258 e também no canal da Metrópole no YouTube. Boa noite, Amorim. Um grande abraço a você, Tile. Acha a música? Um grande abraço. Seja bem-vindo à Rádio Metrópole também. Antecipei, Tile. Você me chamou primeiramente. Um abraço, torcedor. Estou aqui para ler as suas mensagens. Me lembrou o Paulo Gomes, agora que imitava o Paulo Serqueira. Um abraço a você, torcedor. Você lembra disso? E me lembrei aqui do programa da Juliana Guimarães, que ela dá boa tarde para os entrevistados. Aí um entrevistado apresenta o outro. Ela fala, boa tarde, Tile. A Tile fala, boa tarde, Juliana. Boa tarde, Clérison, que está aqui do meu lado. Não sei quem, não sei quem. E sai antecipando. Um beijo para você, minha querida rainha da TV Baiana, Juliana Guimarães. Bom, hoje o meu entrevistado é o novo técnico do Esporte Clube Vitória, Marcelo Chamusca. Eu já falei aqui umas três, quatro vezes durante todo esse tempo do programa. Estamos no programa 700 e pouco. de que esse aqui seria o meu treinador se eu fosse presidente eleito do Esporte Clube Bahia, naquelas duas eleições que eu participei. Profissional competentíssimo, é que eu conheço desde jogador de futebol, na década de 90, ele e o irmão Pérez, que ele também jogava. E que como jogadores não foram assim muito longe, mas se tornaram dois grandes, excelentes profissionais como treinadores de futebol. E eu trago com muita alegria o Marcelo hoje aqui, até estava comentando com o nosso querido Chico Salles, vice-presidente do Esporte Clube Vitória, que acho que foi realmente uma contratação assim, acertadíssima. Treinador que já tem uma quilometragem, já é rodado, tem experiência de série B, já trabalhou na série B, já trabalhou até na série C, sabe os atalhos, conhece bem esse caminho aí. Eu acho que o Vitória fez uma grande contratação, trazendo o Marcelo Chamusca para ser o treinador na série B, infelizmente, já que o clube caiu. Mas o Marcelo, como eu já disse, é um treinador hoje que está solidificado no mercado brasileiro. Marcelo, muito obrigado pela sua presença aqui, você estava num curso da CBF, eu pedi a Chico Salles que interferisse na sua vinda, porque realmente eu queria trazê-lo aqui no nosso programa, para que você fale como é que você está planejando esse seu trabalho aí, porque tem muita gente acreditando que você possa trazer o Vitória de novo para a série A. Boa noite, Marcelo Chamusca. Boa noite, Tile, boa noite a todos os ouvintes, a todos que fazem o programa. É sempre um prazer muito grande voltar a essa casa, ao seu programa. Esse relato que você fez aí é um relato que nos traz sempre muita confiança ao nosso trabalho e eu tenho pensado nessa oportunidade que o Vitória está me proporcionando. O Vitória foi a minha primeira oportunidade como treinador de futebol em 1994. Eu fiquei quatro anos, fui muito feliz no Vitória, tive excelentes resultados, saí inclusive como tetracampeão baiana depois de quatro anos de clube e ganhei meu primeiro título internacional, trabalhamos na formação de vários atletas que deram retorno, principalmente financeiro, ao clube. Então, a gente sabe que a gente vai enfrentar um desafio grande pelo momento do clube, mas eu sou muito grato ao clube que abriu as portas para que eu iniciasse a minha carreira como treinador. E agora eu vou tentar retribuir com essa maturidade, com essa experiência que eu adquiri, montando primeiro uma equipe competitiva e estou participando ativamente desse processo, depois dando a essa equipe uma cara, uma mecânica, um modelo de jogar, e aí depois ter a certeza que a gente vai competir em alto nível em todas as competições que a gente disputar em 2019. Ô Marcelo, nas conversas que você tem tido com o Chico e com o Ricardo Davi, com o Jorge Macedo, o pessoal que hoje dirige o Vitória, qual é o perfil que está sendo traçado para esse time da Série B? Você é um treinador que conhece muito esse mercado aí. Eu acho que vocês serão assim de fundamental importância, se derem a devida credibilidade que eu acho que você merece, de indicar esses jogadores. Não adianta quem não conhece o mercado, querer dar uma de sabichão, e tem muitos desse tipo aí, porque esse é um mercado para quem esteve lá dentro, ou quem já participou. Você tem feito contatos no sentido de indicar o jogador? Você tem uma ideia. Essa semana eu estive no clube segunda e quarta, dois dias. Segunda eu participei, inclusive, da reapresentação do Sub-23, que é um projeto que eu vou estar muito próximo do bolso, da comissão técnico e dos atletas. Até falei um pouquinho da importância de aproveitar essas oportunidades, já que é um grupo de atletas jovens. Tenho participado ontem, tive reuniões à tarde com o Jorge Macedo, com o departamento de análise, onde já se tem vários nomes de atletas com perfil bom, com característica. Eu não acredito, Tiler, em perfil de atleta por série. Eu acredito no perfil do atleta, pela qualidade, pelo talento do atleta e pelo espírito de competitividade que ele pode trazer para o time. E a característica é que tem que se encaixar no modelo, que eu acredito que para as competições que a gente vai disputar, e são quatro competições distintas, a gente poder montar um time competitivo, que o torcedor possa voltar ao barradão e ter orgulho de vestir a camisa do Vitória, de ver que os jogadores são compromissados, que deixam a vida a cada jogo dentro do campo e que a gente vai lutar e vai competir em alto nível em todas elas durante a temporada. Essa é a ideia. E tenham participado ativamente porque, realmente, modéstia à parte, eu tenho um bom conhecimento de mercado, por eu ter trabalhado em todas as divisões, por acompanhar muito a Série B, que hoje é a divisão, e é o objetivo principal. Mas o mais importante para nós é que a gente monte um time competitivo e que a gente comece já, a partir do Campeonato Baiano, da Copa do Nordeste, mostrar essa cara durante essas competições. Mas eu digo assim, foi lhe dada essa liberdade de indicar jogadores? Sim, sim, sim. Foi lhe dada a liberdade por parte da diretoria. Vou dizer uma coisa que você não tem nada a ver com isso, é um comentário meu. Eu tenho comentado aqui, eu tenho dito aqui, que acho que começou mal esse projeto de volta à Série A pela Série B do Vitória, embora eu não queira aqui estar querendo forçar a barra para demitir ninguém, mas eu não consigo entender, com meus 42 anos e meio de profissão, como é que um gestor de futebol assumiu em maio, foi responsável pelas contratações do time, esse time é rebaixado, nenhum dos jogadores que ele trouxe se firmou, nenhum apareceu a nível de dizer o Jorge trouxe realmente um grande jogador aqui, esse jogador é diferenciado e tal. Não houve isso. E o cara é premiado depois de um rebaixamento para a temporada de 2019, permanecendo no clube. Eu tenho uma boa amizade, uma consideração muito grande para o Ricardo Davi e para o Chico Salles. Cheguei a comentar, não me lembro se foi com o Ricardo ou com o Chico, acho que foi com o Chico, cheguei a comentar que eu acho que aí é ter um zia e querer morrer abraçados. Mas eu não mando nem na minha casa, que dirá para mandar na casa dos outros. Então foi só uma observação. Então eu espero que o Vitória lhe dê, porque eu lhe conheço profundamente, sei de quem é você, sei da sua família. Um abraço para Chamuscão, seu pai, que estava até hospitalizado e hoje recebeu alta. Um abraço para o meu querido Pérex Chamusco, Chamuscão. Um abraço para seu irmão Pérex Chamusco, que está nos ouvindo lá no exterior. Eu mandei o cardzinho do programa aqui, ele botou um bocado de positivozinho assim e tal. É outra figura maravilhosa o Pérex, que está trabalhando na Arábia. Arábia Saudita. Então eu sei quem são vocês. Vocês, eu diria até que vocês não são produtos do meio. Porque no meio existe muita gente atrapalhada. Essa é uma verdade. Muita gente gosta de tirar vantagem em tudo. Esses dois eu assino em qualquer lugar, dando o meu atestado de reconhecê-los como profissionais de homens sérios. Então eu só espero que o Vitória lhe dê essa abertura e não queira limpor determinados jogadores, porque aí a coisa não vai funcionar. Sim, com certeza. Tem que funcionar a partir do treinador. Ainda mais quando a gente sabe da seriedade desse treinador. Então aí já fica o caminho mais fácil. É, e isso tem acontecido de fato. A gente tem participado ativamente desse processo. Nenhum atleta será contratado sem o nosso aval, sem a nossa participação. Não precisa necessariamente que o atleta seja indicado por mim, porque existem várias formas de chegar o nome ao clube. Quem pode indicar um que você conheça, mas foi indicação de uma outra pessoa. Exatamente. E a maioria dos atletas, interessante, que a maioria deles eu conheço, ou trabalhou comigo em algum momento, ou já jogou contra, ou a gente já acompanha, ou já está no radar nosso há algum tempo, porque eu tenho um banco de dados muito grande, de jogadores em todas as posições. Agora se tem uma dificuldade, por alguns aspectos, aspecto orçamentário, principalmente nesse primeiro momento, a gente tem uma concorrência que chega a ser desleal, que é o Campeonato Paulista. Muitos atletas acabam fechando... Pela visibilidade, pela visibilidade. E eles têm um orçamento com valores altos para um prazo muito pequeno de campeonato. Então eles conseguem um investimento bacana nos atletas. Então a gente acaba sempre perdendo essa concorrência. Mas a gente está trabalhando muito forte, e eu tenho tido essa autonomia do clube para que a gente possa montar uma equipe competitiva. Muito bem. Já tem mensagens aí, meu querido Clélio Somorim de Almeida? Bastante mensagens, tanto no WhatsApp... Pô, uma substituição aí, vai. Saiu o Vinícius e entrou o Léo. Aqui atrás eu nem percebi, rapaz. Cuidado, a tarde vou lá. Espero que seja a altura. São figuras extraordinárias, não tenho dúvida. Bacana. O treinador está bem servido, então. E no YouTube ainda tem a terceira opção. Aqui ele, viu, Tileiro? Três em cada posição é bom demais. Daniel Brito diz aqui, abraço, galera. Hoje estou como espectador. Ah, dá sorte dele. E dá a risadinha dele. Bom menino, senhor. Esse é figura extraordinária. Filipe Fernandes, ele diz boa noite a todos. Marcelo Chamusca, ex-camisa 5, do Júnior do Bahia nos anos 80. Laércio Rogério também ligado, diz sucesso aí no Vitória. Marcelo Chamusca, que faça um belo trabalho, como seu irmão Pérez também já fez. E no WhatsApp, Tileiro, aí sim, em relação à pergunta, tem aqui o Fabiano Vieira, que é do bairro de São Cristóvão. Ele fala assim, você gosta muito da base. Isso pesou para a sua vinda para o Vitória? Com certeza. Porque quando nós começamos a conversar com o Vitória e foi apresentado o projeto para 2019, um dos assuntos, um dos aspectos, que eu achei muito interessante, foi essa utilização de jogadores formados, que eu acho, inclusive, que é a essência do Vitória. São jogadores formados no clube com identidade, com a mescla de alguns jogadores mais experientes, mais cascudos, como eu gosto de falar, com um pouco mais de rodagem de vivência, e jogadores que são emergentes no mercado, de outros estados, mas que estão com fome de vencer. Essa mescla sempre fez do Vitória um clube muito forte em todas as competições. E a gente precisa resgatar essa essência. Então, a nossa postura, a partir de agora, já na reapresentação do Sub-23, e no acompanhamento do clube na Taça São Paulo, em todas as competições, inclusive eu assisti a final do Campeonato Brasileiro, foi Vitória e Palmeiras, o jogo do Barradão, eu fui ao Barradão, porque eu acho importantíssimo a gente aproveitar. E no meu perfil, eu tenho uma característica, em todos os clubes que eu passei, anteriores ao Vitória, a gente conseguiu aproveitar, e o clube teve retorno de investimento com esse aproveitamento. Então, eu acho fundamental, e o Vitória fez um ano de excelência na divisão de base. Foi para a final no 20, foi para a semifinal no 23, foi campeão estadual de categoria. Então, é um trabalho que vem sendo feito por Carlão, por Laelson, pelo próprio Bursi, todos muito capacitados e muito competentes, que o clube tem que saber aproveitar, e a gente vai estar muito atento em relação a isso. Ô Marcelo, tem fundamento a informação de que o Vitória deve começar o Campeonato Baiano com esse Sub-23 que o Bursi está montando, para que você ganhe tempo para formar uma equipe, para a Copa do Brasil, e o Campeonato Brasileiro? Tem fundamento isso? Tem fundamento, e na verdade não seria nem o Campeonato Baiano, seria a Copa Nordeste, que já tem jogo no dia 15, né? É que é primeiro, começa antes. Exatamente, começa antes. Então, eu até já falei isso, é humanamente impossível você conseguir montar, nós vamos ter que reestruturar uma equipe, claro que vão ter jogadores remanescentes, mas muitos jogadores virão, em quase todas as posições, e a gente vai precisar montar essa equipe. E a gente apresenta no dia 2, se você for contar o tempo que você vai ter útil de treinamento, para jogar 15, é humanamente impossível. Então, a ideia da reapresentação do 23, foi que a gente pudesse ganhar tempo, dar uma condição, e tem bons jogadores nesse grupo, até se pôr para 17, vai ser quase um mês de treinamento, quatro semanas, eles vão chegar em uma condição muito boa, e a gente, eu tenho conversado bastante isso, até falei na minha entrevista coletiva de apresentação, a gente soube utilizar muito bem, uma equipe alternativa lá no Ceará, e a gente teve muito êxito, em relação aos resultados. Ganhamos estadual, fomos o time melhor classificado, na primeira fase da Copa do Nordeste, avançamos em três fases, na Copa do Brasil, tudo utilizando o elenco, e um grupo sempre alternativo, porque esses três primeiros meses, com o jogo quarto e domingo em sequência, se você insistir em manter o mesmo grupo em todos os jogos, ou você vai lesionar os atletas, ou vai perder performance. Então, é importante que a gente saiba utilizar o grupo. E como Vitória tem esse grupo, que já teve êxito em 2018, do Sub-23, a gente vai dar moral, dar confiança, para que a gente possa iniciar a temporada e preparar melhor nossos jogadores para essas competições tão difíceis que a gente vai enfrentar nesse primeiro trimestre. Muito bem. Você vai trazer a sua equipe de trabalho, vai mudar o que está aí? Na verdade, eu sempre trabalho com dois profissionais, que virão comigo, Roger Gouveia, são os meus dois auxiliares, e Ademir Fessan, os dois já trabalharam em outros clubes, Ademir Fessan, são os dois profissionais, que vêm agregar a uma comissão permanente, onde a maioria deles eu já conheço, que ou trabalharam comigo, ou a gente tem uma convivência, e esses dois profissionais vêm agregar a comissão que já existe no clube de bons profissionais. Vem, Amorim, devem estar chegando muitas mensagens aí, o torcedor do Rubro Negro, na maior expectativa, né? Tem, sim. Para a chegada do novo treinador. Vou fazer aqui a pergunta de dois torcedores, mas praticamente igual, mas valorizando o Enzo Gabriel, ele fez uma pergunta, e o outro é Ícaro Souza. Então vou ler a pergunta do Ícaro, mas é parecida, viu, Enzo, com a sua. Ele diz, Boa noite, Lé, boa noite, Chamusca. Nesse fim de ano, o que a torcida mais espera é contratação. Queria saber, do novo técnico, se serão apresentados jogadores até o fim de 2018. Sim, sim, com certeza. O clube está trabalhando muito forte, tem muita coisa acontecendo, mas hoje o mercado está tão agressivo que você não pode ficar divulgando o nome, nem falando a posição que você vai contratar. Você corre o risco de a concorrência, ela é muito forte. Então a diretoria está trabalhando, mas tenha certeza de que até antes da virada do ano vão ser anunciados alguns nomes aí em várias posições que a gente precisa realmente remontar. Utilizando, claro, aqueles jogadores que têm contrato, alguns jogadores remanescentes de 2018, que foram bem, tiveram performance, que têm identidade com o clube, para poder agregar e a gente fazer um elenco forte para 2019. Marcelo, você teve dois belos trabalhos no Fortaleza e no Ceará, mas no finalzinho o Ceará desandou um pouco. O que foi que aconteceu? Aí o Lisca, doido, chegou, conseguiu dar a cara do time do Ceará com a cara dele, no caso, que é isso que eu quero dizer, e o time acabou mantido na primeira divisão. Na verdade, o que aconteceu... No Fortaleza você bateu na trave umas duas vezes. É, no Fortaleza eu fiquei duas temporadas, fui campeão estadual lá em 2015. Depois de muito tempo. É, tive um aproveitamento de pontos, assim, muito alto, acima de 70%, nas duas temporadas. Na primeira temporada, se eu não me engano, nós jogamos 50 jogos, perdemos apenas 3. Ficamos 26 jogos invictos. E foi um trabalho muito parecido com esse trabalho que eu vou iniciar no Vitória. Eu cheguei lá, não tinha calendário, não tinha time, tinha que remontar, e eu participei ativamente do processo de montagem, e a gente conseguiu uma mescla, utilizando 5 jogadores da base, com 5 jogadores mais experientes, e o time ficou 26 jogos de invencibilidade. E foi uma temporada muito interessante. Era um time muito forte, fazia muitos gols, era uma defesa consistente. Então, foi um trabalho onde eu participei de todas as etapas que eu acho importante pra gente poder... Porque o futebol é um processo, eu não vou chegar em janeiro e vou com a vara de condão aqui fazer uma mágica. Isso não existe, tem um processo. E esse processo, quando a gente participa desde a montagem, ele é muito interessante. Então, foi isso que aconteceu. Em 2017, eu estava no Paissandu, fui campeão estadual pelo Paissandu, do Paraense, tivemos o clássico Repar, e fomos à final da Copa Verde, perdemos a Copa Verde por Luverdense. E eu fui convidado na oitava rodada da Série B pelo Ceará, e assumi o Ceará. Fiquei 11 meses, conseguimos o acesso, conseguimos o título estadual. O planejamento, foi um planejamento... Aí eu acho que houve um equívoco no nosso planejamento, que era o seguinte, a gente montou uma equipe em janeiro, pra essas competições de início de ano, e a ideia era, na parada da Copa do Mundo, ter uma... pontuar em algumas posições, de acordo com a análise que a gente ia fazer de performance dos jogadores que foram contratados em janeiro. O time respondeu nas competições, tanto que a gente ganhou o título estadual, foram quatro clássicos, a gente ganhou três, os dois da final, nós ganhamos, o Fortaleza com um time muito forte, com o Rogério Sênior, o centenário deles, eles investiram bastante, então foi um campeonato muito difícil. Saímos na terceira fase da Copa do Brasil pelo Atlético do Paraná, com dois confrontos, dois empates, saímos nos pênaltis, e até o momento que eu saí, eu deixei o Ceará na segunda fase da Copa do Nordeste, com a melhor campanha dos clubes da primeira fase. Então, o planejamento todo vinha seguindo muito bem. Eu acho que a gente teve uma dificuldade muito grande no início do Campeonato Brasileiro da Série A. A gente se desgastou muito para essas três competições, principalmente para o estadual, a gente não teve um tempo de transição, e aconteceram vários problemas, como lesão de jogadores. Houve a suspensão por doping do Pedro Ken, que era um jogador muito importante para a equipe, e a gente perdeu o Pedro Ken. Saiu o Andrigo, que foi para o esporte. Então, alguns jogadores naquele momento, lesionou o Richard, o Ricardinho ficou duas semanas parado. O time perdeu um pouco da sua mecânica e da sua força. E a gente teve um início de campeonato muito pesado. A gente enfrentou na Estrela o Santos em São Paulo, depois jogamos com o São Paulo em casa, no Castelão, depois jogamos com o Flamengo em casa, depois saímos para visitar o Corinthians, e daí em diante é que a gente começou a jogar com equipes que tinham investimentos mais próximos aos nossos. Então, os quatro primeiros jogos foram muito difíceis para um clube, Itilé, que estava há seis anos jogando a Série B. Então, é muito complicado. Existe um período de adaptação à competição. eu saí justamente e coincidentemente contra o Vitória aqui no Barradão, onde a gente jogou muito bem. Foi um jogo onde a gente teve muita oportunidade, a gente fez naquele jogo, se eu não me engano, 65% de posse de bola. Segundo tempo, o jogo estava muito para nós, o jogo estava um a um e a gente com as melhores oportunidades, até que teve um lance capital que foi um pênalti próximo aos 40 minutos que o Vitória acabou através de Neyuto fazendo dois a um e acabou vencendo. Ali, dali em diante, foi que eu saí do Ceará. O que é que aconteceu na prática? Nesse momento que a gente estabeleceu como planejamento de pontuar, o clube fez justamente esse planejamento foi seguido. Pouca gente fala isso, mas não foi só a chegada do Lisca. Diga-se de passagem, o Lisca fez um excelente trabalho, ele tem um perfil muito interessante para esse tipo de desafio, mas houveram 10 jogadores que saíram do clube nesse momento e chegaram 10 novos jogadores. Isso foi muito pouco falado e publicado. Daí em diante, o time teve tempo para treinar, para recuperar. Todos esses jogadores que eu falei voltaram a performar porque tiveram tempo de recuperação e treinamento na parada da Copa do Mundo e o Ceará voltou forte. Você pode pegar a estatística, inclusive, depois que eu saí na sexta rodada, aconteceram mais seis. O Ceará não ganhou nessas seis rodadas. Ele passou a ganhar na décima terceira rodada, que foi justamente quando voltou da Copa do Mundo. Então, eu acho que houve um equívoco de planejamento, só que faltou nesse momento uma parceria do clube com o treinador. Isso não aconteceu. Por quê? Porque o erro foi cometido por todos nós, pelo treinador, pelo presidente, pelo diretor de futebol e a cabeça que foi na bandeja foi do Chamusca quando teve os seis jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro. Mas eu estou acostumado, já sei que é assim que é o funcionamento e a gente tem maturidade suficiente para entender e procurar aprender com os erros que aconteceram no passado para que a gente possa não repetir. Fazer um planejamento de qualidade para que a gente comece com a equipe competitiva porque a gente não vai ter tempo de transição. Então, acabando o campeonato no domingo, às vezes na terça-feira você já tem um jogo de Série B ou na sexta. Então, é preciso que a gente esteja preparado para essa transição com um time forte e competitivo. Quer dizer, como detalhe só, você passou seis jogos sem ganhar, saiu e o Ceará passou mais seis jogos sem vencer. Mais seis jogos sem vencer. Sendo que depois que eu saí o Ceará contratou o Jorginho e nos três jogos seguintes perdeu. Aí o Lísica chegou, fez mais três jogos, não venceu e aí foi vencer depois da parada da Copa quando chegaram os jogadores e teve tempo de recuperar e treinar. Infelizmente, essa é a realidade. Muito bem, são sete horas e vinte e sete minutos em Salvador, Bahia. Eu vou um rápido intervalo e volto com o Marcelo Chamur busca novo técnico do Esporte Clube Vitória conversando conosco aqui no Papo com o Tile pela Metrópole FM. Vem, José. Estamos apresentando Papo com o Tile. Um programa de entrevistas com quem é e já foi notícia no mundo esportivo. Papo com o Tile na Rádio Metrópole. A gente nasce fruto da esperança de dias felizes. Essa crença vem do amor e a gente cresce em meio à inocência de criança acreditando nos milagres de Natal. Afinal, eles existem. Mas nem sempre tudo é como imaginamos. Só que aquela chama lá do coração nunca se apaga. Nós acreditamos em dias melhores. E você? Hospital Aristides Maltez. Acesse aristidesmaltez.org.br A Clínica Oftalmológica Doutora Rita Lavinia deseja que as bênçãos do Natal tragam a todos paz, saúde, alegrias e que o Ano Novo seja repleto de realizações. Aproveitamos para agradecer aos clientes e amigos a confiança depositada em nossa clínica. Esses são os mais sinceros votos da Clínica Oftalmológica. Doutora Rita Lavinia e equipe. Telefone 2203 4444. Lotus Beach Fitness. A sua praia e academia nunca tiveram tanta tecnologia. Biquínes e moda praia com proteção UV e roupas de ginástica com tecidos tecnológicos. Vem visitar a nossa loja no Shopping Cabo Atã em Buí das nove às vinte horas e conheça a nossa nova coleção. Visite nosso Instagram Lotus Beach Fitness. O futuro é a nossa praia. Você é capaz de entender como eu me sinto e fazer muito mais do que apenas escutar e depois me esquecer. na Bahia temos mais de duzentas e vinte mil pessoas com autismo e a maioria está sem nenhum tipo de tratamento. A AMA atende gratuitamente mais de duzentas pessoas carentes e precisa de você. Não deixe essa porta se fechar. Acesse nosso site ama-ba.org.br e seja um padrinho solidário. Eu escolho o 2 de julho por causa dos professores aqui eu me sinto em casa. Aqui tem piscina viagem de esporte e a biblioteca que é o lugar que eu mais amo. Eu escolho a Fundação 2 de Julho pelo amor à arte de ensinar. Faculdade 2 de Julho Administração Direito Jornalismo e Propaganda e Marketing f2j.edu.br Fundação 2 de Julho Aqui você cresce com a gente. Os campeões da bola conectados com você nas redes sociais promoções e interatividade e notícias curta a nossa palpite no Facebook. Oi, alô queridos ouvintes do Papo com o Teletro bem com vocês? Meu nome é João Alvim e hoje eu queria convocar todo mundo para irem no Emoba se cadastrarem para você ser doador de medula óssea. Só basta doar 5 milímetros de sangue. Não dói, é rápido e salva vidas. Então, um beijo e tô com até vocês, hein? Valeu! Agora, além de ouvir a sua rádio preferida, você pode ver os programas da Metrópole. Acesse o YouTube e inscreva-se no Portal Metro 1 e acompanhe ao vivo tudo o que acontece nos estúdios da Metrópole FM. youtube.com barra Portal Metro 1 A rádio que todo mundo fala e todo mundo ouve agora também todo mundo vê. Todo mundo vê. A rádio da cidade metrópole FM Papo com o Tile. Um programa de entrevistas com quem é e já foi notícia no mundo esportivo. Papo com o Tile. Na rádio Metrópole. Apresentação Antônio Tilemon. Sandu, mas você tinha passado acho que uns 10 anos como auxiliar de Pélices no exterior e quando voltou teve uma oportunidade pelo Vitória da Conquista, não foi isso? Foi. Na verdade, meu período de auxiliar foram 10 anos, sendo que foi dois anos trabalhando no Bahia, né? Como auxiliar permanente do clube. Na verdade, eu fui conduzido por Bobô em 2002, fiquei até 2004. aí foi quando o Pélices conquistou a Copa do Brasil pelo Santo André, me convidou para trabalhar com ele e a gente ficou oito anos juntos. Quando eu voltei em 2012 do Catar, na nossa segunda temporada, eu recebi um convite de Ederlane, Ederlane Amorim, para treinar o Vitória da Conquista na Copa Governador, que ele tinha um sonho de disputar uma Copa do Brasil. E quem conquistava a Copa Governador tinha essa vaga, esse direito. E a gente conseguiu fazer um trabalho de 12 meses e pouco primeiro eu fui ver o time jogar o primeiro jogo, achei o time interessante, com bons jogadores e a gente fez um trabalho lá, uma parceria muito bacana. Foi o meu primeiro clube que eu retomei a minha carreira de treinador, isso em 2012. Não, 12. 2012. Aí, com essa conquista, eu tive o convite do Salgueiro em 2013, passei a temporada toda no Salgueiro. Aí Salgueiro... Salgueiro, depois Fortaleza, 14, 15, fui para o Atlético Goianiense, fiquei um período curto, voltei para o Fortaleza em 2015, foi quando eu conquistei o primeiro título cearense meu, lá no Fortaleza. 2016, iniciei no Sampaio Corrêa, depois fui para o Guarani, 17, Paysandu, Ceará, 18, Ceará, uma pequena passagem na Ponte Preta e agora o Vitória. Me lembrei de uma história interessante aqui, eu sempre tenho historinhas para contar, afinal de contas, 42 anos de provisão, me lembrei de uma história interessante que eu estava em Fortaleza, fui para o Beach Park e aí Marcelo estava treinando no Fortaleza, nós marcamos um jantar, ele foi lá no hotel do Beach Park para a gente jantar juntos. E aí, ele me contou uma história assim, daqui a pouco eu vou chamar logo o Trânsito ou o Giro de Notícias, só para não perder o raciocínio aqui. E aí ele me contou de uma passagem lá em Dubai, acho que foi Dubai. Foi em Doha. em Doha, né? Doha no Catar. No Catar. De que os caras oferecem tanto assim para quem é treinador brasileiro e tal, que eles acreditam muito em treinador brasileiro, oferecem tanto que ofereceram uma casa a ele de dois andares, uma casa enorme que ele sozinho morando naquela casa. Ele passava assim 40 dias sem ir no segundo andar. 30 dias sem passar pelo segundo, como era essa história? A casa tinha tanto sofá, que eu não conseguia usar o sofá todo em um ano. Era uma casa, era uma casa muito grande, na verdade era um apartamento, era um duplex, você entrava num andar e saia em outro. E eu ficava só no andar, porque minha família ficou só um período lá comigo, então eu fiquei muito tempo sozinho lá no Catar. E realmente eles têm essa coisa de te oferecer muito, tudo deles é muito grande, tem que ser o melhor carro, a melhor casa, e o salário também é muito bom. Bom, eu vou ao Giro de Notícias, Jornalismo da Metrópole em ação com o Lara Ferreira e volto com o Marcelo Chamusca. Giro de Notícias, agilidade na informação. Oferecimento BRF Realizações, o seu dois quartos com suíte em brotas. Baixe o Itmove e vá com mais segurança sem pagar nada mais por isso. Itmove, seu mais novo aplicativo de mobilidade. E shopping passeio, 10 anos, há uma década, o cenário das suas melhores histórias. Boa noite. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, pediu ontem ao Supremo Tribunal Federal a abertura de mais cinco inquéritos para investigar o presidente Michel Temer. De acordo com o G1, no mesmo dia, Raquel Dodge denunciou o Temer pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro na edição do chamado Decreto dos Portos. O presidente nega irregularidades. Com o fim do Mais Médicos, 25% das vagas ficaram ociosas na Bahia, de acordo com a Secretaria de Saúde da Bahia. De acordo com o diretor da Atenção Básica, Cristiano Soster, em entrevista a Mário Kertes, a ideia é estadualizar o Mais Médicos, mas a proposta só deve ficar para o ano que vem. E o presidente do PRTB, Levi Fidelix, reclama de não ter espaço na composição do futuro governo de Jair Bolsonaro. Segundo a colunista Mônica Bergamo da Folha, Fidelix, que comanda o partido do vice-presidente eleito, general Hamilton Mourão, disse que Bolsonaro o procurou durante a campanha e pediu para que a sigla fizesse a coligação com ele. Lara Ferreira para o Papo com o Chile. Obrigado a você, Lara Ferreira, e as informações do Giro de Notícias. Meu amigo Edson Fabiano, o programa está ao vivo, Fabiano. Ele está perguntando se esse programa com a música é gravado. Aqui não tem como fazer programa gravado, porque tem a transmissão pelo YouTube. Então, se o programa for gravado, vai fazer como? Vai mostrar o estúdio vazio com todos os microfones e ninguém na frente dos microfones. Um abraço, Edson Fabiano. Grande abraço para o professor Edson Fabiano. Está ligado. Profissional competente, capacitado, que também merece as melhores oportunidades. com certeza. Meu querido Amorim, vem aí com as mensagens, vamos atender o povo. Vamos lá, tem aqui Jarba, dos Dois Leões. Aí ele pergunta, Marcelo, o acerto do Vitória envolvendo o meia Andrigo e os zagueiros Tales e Gabriel Silva tiveram o aval do treinador ou foram nomes já trazidos pela diretoria de futebol? Não, no caso do Gabriel, já existia um interesse anterior à minha chegada em relação ao atleta, e tem um profissional que hoje trabalha no Vitória, que é Daniel Dadá, que é preparador físico, que trabalhou comigo, inclusive, no Ceará durante 11 meses e indicou e avalizou esse atleta. No caso do Tales e do Andrigo, a gente conversou, houve a consulta, o Andrigo foi muito bem comigo no Ceará, inclusive, quando saiu para ir para o esporte era o vice-artilheiro da equipe, encaixou muito bem na nossa mecânica de jogo, e é um jogador muito interessante com um perfil que nos agrada e que eu acho que é o que o Vitória precisa hoje, jogadores com essa característica. Ele está sendo envolvido nessa transação com o Neilton aí, existe uma conversa com o Internacional e pelo jogador ter trabalhado comigo e inclusive tem várias equipes que têm interesse no Andrigo, o próprio Ceará mostrou interesse no retorno, ele foi muito bem lá e eu avalizei sim a contratação desse atleta. Muito bem, portanto, esse nome está aprovado pelo novo treinador. Diga, Amorim, está dando risada assim lendo a mensagem, o que é? Não é porque o cara mandou uma mensagem aqui, eu confesso que eu não vou conseguir ler e aí ele mesmo está rindo, pera que se chama música, mandou uma mensagem tudo em área, aí coloca um sorriso embaixo, quer dizer, se vire aí, leia essa mensagem que eu quero ver. Mas acredito que está ligado com a gente, um grande abraço. Ele mandou um vídeo aqui agora, acho que foi do jogo de hoje. É, eles ganharam 3x1 inclusive para o time de Carilli, que Carilli treinava, que agora o Carilli já voltou. O Corinthians, né? É, 3x1 não, 3x0, desculpe. Ele até me mandou também, são os gols aí que ele manda. Ah, é? É, são os gols aí. Em árabe são os gols. Os gols, né? Os gols, é. Os gols. Eu não tinha a oportunidade de ver ainda, chegou aqui agora, o videozinho com o jogo de hoje. Eu trabalhei dois anos no mundo árabe, mas aprendi muito pouco. Ele mandou a coletiva também. Em japonês eu consigo falar alguma coisa, árabe eu não falo quase nada. É muito difícil assim, né? É muito difícil, árabe é muito difícil. A japonesa não. A japonesa também, no Japão a gente passou 4 anos, eu tive mais tempo de aprender. E no mundo árabe, você falando inglês, você se comunica bem. No Japão, você precisa aprender a falar japonês, porque os jogadores falam muito pouco inglês. Essa teria sido, digamos assim, a maior dificuldade? A comunicação é uma grande, é uma grande entrave, é uma grande dificuldade. Por quê? Porque nós treinadores dependemos muito da comunicação, né? E você não traduz emoção. Você pode até traduzir o que o treinador está falando. Mas tem casos, vários casos assim, até engraçados, de treinador apelando no intervalo e o tradutor não consegue apelar. Para a gente passar, eu não vou nem falar o que o treinador estava falando, mas... E tem palavras também em português que não tem tradução, né? Nem japonês, nem árabe, porque a nossa língua aqui é muito peculiar, na verdade, né, Tiler? Mas é uma dificuldade muito grande. No mundo árabe, você consegue apelar em inglês mais fácil, mas em japonês já é um pouquinho mais difícil. Então foi mais fácil trabalhar no Japão do que no mundo árabe? Sim, até porque no Japão os jogadores são muito mais profissionais, tem muito mais disciplina e realmente, de fato, os caras são atletas, né? No mundo árabe, a maioria dos jogadores são amadores, trabalham durante o dia, treinam de noite, então é tudo muito difícil. E as temperaturas também não lhe proporcionam você, por exemplo, fazer um treinamento em dois períodos. Se for dois períodos, tem que ser na academia, tem que ser em dó o primeiro período. O treino é sempre à noite, aí tem um momento que tem um ramadã, então as dificuldades, você está treinando, aí chama na mesquita a hora da reza, para o treino para os caras rezar. Então tem toda uma cultura, Tiler, que atrapalha muito o desenvolvimento do treinador. Pleno treinamento. Pleno treinamento. Intervalo, já teve reza no intervalo, que fica os treinadores brasileiros, a comissão, três estrangeiros e o resto todo mundo rezando. No intervalo do jogo. Que complicação, meu irmão. Ai, meu Deus. Vem, Amorim. Vou unir novamente pergunta de dois torcedores. Anderson Silva, o que eu já disse que não é o lutador de MMA, mas está sempre ligado com a gente, e Manuel do Cabula. O Anderson pergunta o perfil de capitão, perfil também de goleiro que você gosta, mais ou menos a pergunta do Manuel do Cabula, que fala em relação ao Kaique, para você falar um pouco desse jogador e o perfil que você tem para capitão da equipe. Bom, eu, agora nos meus últimos trabalhos, eu procurei criar um revasamento de capitães. Nos meus dois últimos clubes eu fiz isso. Você acha que isso funciona realmente? O Tite lançou isso na Copa do Mundo. Sim, você é, mas assim, a forma que eu trabalho é a seguinte, eu busco dentro da equipe, do elenco, jogadores que têm um perfil de liderança, não é você dar a faixa para qualquer um, é um pouquinho diferente. Eu busco os jogadores que têm liderança, não sei qual o critério que o Tite estabeleceu lá na seleção, não estudei a fundo isso. Mas o que eu procurei fazer, principalmente no Ceará, foi a gente poder dividir essa liderança, não ficar apenas no capitão, porque o que eu tenho observado hoje, principalmente no vestiário, é que fica tudo muito centralizado no capitão. e isso traz um desgaste muito grande. Por exemplo, no Guarani, existia a figura de Fumagalli, que é uma referência para o Guarani. Ele era o capitão da equipe, só que eu estabeleci, além dele, mais quatro outros jogadores que não, eu não pegava faixa, atirava de Fumagalli e dava para esses jogadores, mas todas as definições, as resoluções, tudo que a gente conversava, a gente conversava com esses cinco jogadores, que eram os jogadores mais experientes. Já no Ceará, eu peguei cinco e fazia o refazamento de faixa, realmente. E eles tinham esse poder de aglutinar, de passar informações, de exercer liderança no vestiário dentro do campo, que eu achei muito interessante e isso surtiu muito efeito, que a gente conseguiu muito êxito em todas as competições. Então, a minha ideia não é que eu vá fazer a mesma coisa, não existe receita pronta no futebol. O Ceará é um clube, o Vitória é outro, o Guarani é outro, o Paysandu é outro. Então, a gente tem que saber fazer essa leitura. Mas eu gosto de dividir muitas lideranças e o capitão tem que ser um perfil. Eu gosto muito do capitão ou zagueiro ou volante, que veja o jogo um pouquinho mais de trás, que tenha realmente o perfil de comando, de vestiário, que tenha oratória, que tenha a voz ativa com os companheiros, que seja um perfil de exemplo, principalmente para os atletas que estão começando. Então, existe todo um estudo e análise daquele atleta que a gente vai. A gente agora está buscando, inclusive, nessas posições, jogadores que tenham esse perfil para poder chegar e agregar essa experiência, essa maturidade que eu chamo de jogador mais cascudo, que é muito importante no trabalho do treinador. O que visa mais isso aí? É motivacional botar todo mundo... Qual é a sua intenção quando você pensou e colocou em prática esse revezamento? É você fazer com que os jogadores tenham uma responsabilidade maior, porque quando você estabelece um capitão, fica tudo muito centralizado nele. Quando você dá essa atribuição a outros jogadores, você divide um pouco essa responsabilidade e acaba que existe uma cobrança mais dividida, tira mais peso, a cobrança é mais dividida no vestiário. Por exemplo, fica tudo muito em cima do capitão e eu não acho isso justo. Eu acho que tem que ter uma série de atribuições que possam ser divididas para que a gente tenha um vestiário, inclusive, com mais interação quando mais pessoas participam dessas tomadas de decisão. E isso guia, inclusive, algumas decisões que você toma em relação à escalação, em relação a escolher determinado jogador. Quando você tem uma participação e tem uma interação com o grupo, claro que se precisa criar um vínculo de confiança, não é você chegar e da noite para o dia isso acontecer, entendeu, Tiler? Por exemplo, eu passei 11 meses para chegar nesse estágio. Então, é preciso que você tenha um nível de confiabilidade para você poder dar ao jogador essa condição dele se posicionar, se expressar, dele participar em algumas decisões. Eu acho isso fundamental. Muito bem, são 7h46, vem, Amorim. Beleza, tem mais uma colocação aqui, deixa eu ver. O Fábio Costa, ele diz que te chamam de rei da Série B, se você gosta disso. Na verdade, eles me chamam de rei do acesso porque eu sou o único, não é nem da Série B, que eu subi, na verdade, da Série B para a Série A, como será? Mas eu consegui um feito que, eu acho que eu sou o único treinador, acho que não tenho certeza, que eu já fiz essa pesquisa no Brasil, que conseguiu esse feito, que foi subir em todas as divisões. Isso é muito difícil. Eu subi da D para C com Salgueiro, da C para B com Guarani, da B para A com Ceará. Então, essa, na verdade, é um feito que, eu até costumo dizer assim, não que eu não me orgulhe do meu feito, mas eu acho que o principal e a maior imagem que eu quero deixar disso que eu conquistei é de que você pode crescer através do trabalho, através da competência, através da dedicação, da capacidade, sem precisar, eu não precisei, na verdade, de network, de influência de ninguém para chegar a Série A trabalhando. Comecei num clube de pouco investimento, consegui subir, fui para a Série C, encarei um desafio de pegar um time campeão brasileiro como o Guarani, com massa, num momento muito difícil e tive êxito também. Quase falido. Exatamente, com muito problema financeiro, uma realidade muito difícil. Eu, em um mês, consegui montar e a gente chegou à final do Campeonato Brasileiro, fomos vice-campeões, o Boa Esporte foi campeão, mas a gente fez um trabalho de excelência lá, Então, eu consegui galgar passos importantes e etapas importantes sem ter influência, sem nada disso, através do trabalho e das conquistas e desses acessos. Então, esse é meu maior orgulho, servir de exemplo para os profissionais que estão começando que através do trabalho da dedicação e do comprometimento você pode crescer na profissão. É, porque no futebol tem muitas outras coisas que são envolvidas, né? Sim, sim, sim. e Tilé tem muito essa história de que você tem que se envolver em determinadas situações, que futebol é uma máfia, futebol é mentira, tem muita frase desse tipo. E, cara, a minha carreira é um retrato de que você pode crescer através do trabalho, através do comprometimento, através da análise. Cada divisão dessa, Tilé, é uma análise que tem que se fazer. Por exemplo, eu joguei a Série D com os times do Norte, fui jogar no Piauí, fui jogar em Tocantins, fui jogar em Gurupi, fui jogar em... em tudo quanto é lugar que você imaginar. Fui em Manaus. Rapaz, eu rodei esse Brasil todo até chegar ao último estágio e conseguir o acesso. Então, tem as suas peculiaridades. Da C para B com o Guarani, eu já tinha disputado duas vezes com o Fortaleza e já tinha batido na trave, sendo a melhor campanha nos dois anos. E com o Guarani eu consegui êxito, mas é uma competição também que você tem que montar um elenco em chuta, é jogo só no final de semana. A logística é muito complicada da Série C porque os clubes não têm televisão, não têm orçamento. Então, são todas situações que você precisa analisar muito, estudar muito e estar muito preparado. Eu diria que você veio do inferno para o céu. Consegui galgar, cheguei. Então, para mim, foi quando eu comecei esse ano a Série A, foi um motivo de orgulho, porque eu fui em 2013 eu estava na D, em 2018 eu estava na A através da busca através das oportunidades. Muito bem. Vem, Amorim. Beleza. Grande Silvio Mendes aqui ao nosso lado também. Espera aí, eu tenho que levantar e fazer... Olá, Silvio. reverências ao meu querido. Eu tenho que fazer reverências que é uma lenda. Ele ontem foi reconhecido, finalmente, recebeu um troféu, aliás, dois troféus, na Taurus, na promoção da Taurus, a empresa do nosso querido Giovanni Soeiro, que fez um... Aliás, ele estava elegantérrimo, meu irmão. Smoke. Smoke. Ele ganhou o troféu de melhor narrador do rádio da Bahia de todos os tempos, são cinquenta anos de profissão e é uma grande verdade, realmente, e ganhou o melhor narrador de 2018. Aliás, parabéns, Edson Marinho, a sua equipe teve o melhor narrador e o melhor comentarista. Rodrigo Araújo também ganhou o prêmio de melhor comentarista do ano. Aliás, nunca tinha visto o Rodrigo de paletó e gravata. Pela primeira vez eu vi o Rodrigo vestir um paletó e gravata. o difunto estava um pouquinho maior, estava folgadinho o terno dele e eu falei para ele que... Um abraço para o Silvio Mendes. Mas parabéns, o troféu show de bola. É verdade. Um abraço para o Silvio, um abraço para o Rodrigo Araújo. Ele estava parecendo o vovô Mundirco. Olha a pergunta. Beleza, o Tileiro fica assim constrangido com as minhas colocações. Felipe da Liberdade, Marcelo, ele diz assim, gostaria de perguntar a Marcelo Chamusca sobre a possível chegada do zagueiro Paulão, se realmente existe o interesse nesse jogador e aí ele dando aqui dando sugestões. Dê a 10 para Luan, chame o atacante Kaique para o profissional, se ligue em Ebert, dê chance para Bruno Bispo e chame também o Léo Xavier. Eu sei que isso aqui é o torcedor nesse ritmo, mas tem toda a sua filosofia. Mas o que é o interessante, o bacana aí das colocações é que ele está valorizando a base do clube e tudo que ele falou aí está acontecendo de fato. Todos esses jogadores, o Kaique já está no grupo Sub-23, Luan começou a treinar já agora, é um jogador que com certeza vai ter grandes oportunidades agora em 2019, é um jogador de alto nível, que o clube precisa valorizar. Então, todos esses jogadores que ele colocou aí, não é coincidência, eles vão jogar no Sub-23 e a gente vai olhar com muito carinho. Sobre Paulão, eu preciso saber que Paulão é, que tem um monte de Paulão zagueiro aí no futebol brasileiro. É o Paulão do Internacional, jogou no Internacional, jogou no Vasco, é daqui de Simões Filho, baiano. Não, esse atleta, por enquanto, não entrou no nosso radar não. E vou te falar muito porquê. É um atleta muito valorizado, se eu não me engano, ele tem contrato com o Internacional, foi emprestado ao Vasco, não sei se ele vai permanecer no Vasco, inclusive nós tentamos contratar esse atleta lá no Ceará, mas é um valor que está um pouco fora da realidade do Vitória hoje. É um valor muito alto de salário, mas não é um jogador que esteja no nosso radar não. Beleza. Posso seguir, né? É o Diósne do Resgate, ele diz, Heron foi um dos principais destaques da base deste ano. Ele vai ter mais chances com você? Heron. Heron fez 32 gols. Heron é um atleta, eu até falei isso hoje, quem assistiu o Donos da Bola, eu participei hoje, né? E falei sobre Heron duas vezes lá, vai ter sim as oportunidades, é um jogador que vem com histórico muito interessante, precisa passar por um processo de maturação, mas vai ser muito bem observado e a gente pretende dar oportunidades também. Uma última pergunta, Marcelo, para a gente encerrar a entrevista. O Vitória teve muitos problemas com goleiros esse ano. Kaique começou, falhou muito, Ronaldo entrou, estava bem, começou a falhar, aí depois tinha, aliás, tinha um pouco, tinha tido aquele Elias, né, que veio de fora, que não se firmou também. O Elias veio da Chapecoense, era do Juventude. O quarto goleiro, João Gabriel, foi que terminou jogando. Isso lhe preocupa? Qual é, o que você já tem de conhecimento a respeito desse assunto? Nós estamos analisando todas essas situações, não é uma situação que me preocupe a ponto de tirar o meu sono, mas, mas, está sendo avaliado e, e a gente está analisando com cuidado essa situação. Léo, vê se dá para pegar Silvio Mendes aí, deixa eu ver a câmera ali com o Silvio, e isso, olha que elegância, meu querido Silvio Mendes, o locutor show do Brasil, nesse sindical, através aqui da minha câmera aqui, vocês podem ver o troféu, olha que beleza de troféu, né, o Silvio Mendes recebeu dois troféus desse, um como o melhor narrador de todos os tempos do Rádio da Bahia, 50 anos de profissão, e, o outro como o melhor narrador de 2018. Os dois troféus, meu ídolo! Meu ídolo! Obrigado, meu querido. O problema é o seguinte, Tiler, daqui a pouco eu estou no bola em jogo da Metrópole, eu, agora a partir desses dois troféus que eu recebi, eu vou usar a filosofia chamuscão, é, todo time que chamusca pega, ele sobe, e todo troféu que eu pego, eu levanto, não tinha dúvida, está aqui, mais um para a coleção, fantástico. Mas você estava no elegância, eu quero agradecer a Giovanni Soeiro por acreditar nesse trabalho dele, e eu fui para lá com dois fortes concorrências, dois apadrinhados seus, Frankel Lima, Frankel Lima e Rainan Peralva. E Rainan Peralva. E, aliás, um dia você disse que seria o seu sucessor, Rainan Peralva, que hoje está no Esporte TV, repetir ontem para mil e quinhentas pessoas no Teatro Jorge Amado, você é o meu sucessor como narrador esportivo na Bahia e no Brasil. Frankel Lima, eu ainda vou fazer uma lapidação. Ele falou que é muito novinho. É muito novinho, dá novinho. Agora, parabéns também ao nosso Rodrigo Araújo, que, como comentarista, um rapaz com 25, 27 anos, levou o troféu. Acho que nem tem tudo isso, 23, 22 anos, levou o troféu de melhor comentarista, eu costumo chamá-lo de o neto de Armando Oliveira. Obrigado, querido. Obrigado a você. Um abraço. Daqui a pouquinho. Seja bem-vindo, viu? Muito obrigado, meu amigo. E você, me faça um favor dentro do Vitória para que a gente possa realmente ter um futebol forte em 2019. Se livre dos faraós lá. um abraço. Aí é difícil para ele. Obrigado. Silvio Mendes, em cinco minutos, está lá no ar aqui pela Metrópole FM com o programa Bola em Jogo com a equipe e os campeões da bola. Jorge Tadeu, eu fiquei sem poder teclar, ouvi escondido. Torcendo muito para o Marcelo. Tem que dar certo. Vitória tem que dar condições de trabalho para ele. Abraço para ele. Ele é um ex-conselheiro do Vitória, que, aliás, é uma injustiça estar fora, mas hoje em dia, como é tudo ele é ativo, então ele vai ter que se candidatar um dia se ele quiser voltar a ser Jorge Tadeu o Pacheco Lauro. Gente boa, da melhor qualidade. Um grande abraço para ele. Um grande abraço para ele. E a gente vai fazer tudo que tiver ao nosso alcance para que a gente possa voltar, o torcedor possa voltar a ter orgulho de ir no Barradão e confiar na sua equipe. Meu amigo, só me resta desejar boa sorte, né? Que Deus lhe abençoe. O Vitória está num momento complicadíssimo de... questões políticas, né? principalmente de fora para dentro. Então, eu só espero que Deus lhe abençoe que você consiga com isso, com o seu trabalho, melhor dizendo, com o seu trabalho, melhorar esse astral, né? Porque quando o time está ganhando, quando a bola entra, tudo é bonito, tudo é lindo e maravilhoso, né? Isso é verdade. Aí até a oposição se cala mais e tal. Então, boa sorte, meu velho. Você sabe que você é do coração, com a família. O futebol, a gente está... tem que estar sempre convivendo com os resultados, né? E quanto mais você conseguir vencer, o universo começa a conspirar, as pessoas começam a se unir, a torcida começa a voltar. Essa reconstrução do Vitória, a Tila, depende de todos esses aspectos, né? E precisa se vencer. Então, a gente está... a gente é consciente do desafio e a gente vai trabalhar para aglutinar todas as forças do clube para que a gente volte a ter um ano de sucesso em 2019. Obrigado pela oportunidade, meu. Boa noite aos ouvintes. Muito bem. Hoje eu conversei com Marcelo Chamusca, o novo técnico do Esporte Clube Vitória, aqui no Papo com o Tila pela Metrópole FM. Amanhã teremos o último programa de 2018, né? E na sexta das pautas especiais será o Yuri Calto, não é isso, Amorim? Yuri, um dos maiores nomes do MMA, como treinador, treinador de Júnior Cigano, de Ednaldo Lula, de vários lutadores, na verdade. É que às sextas a gente faz aqui pautas que não sejam ligadas ao futebol profissional, entendeu, Marcelo? Então, são pautas de outros esportes. eu já vi, eu acompanho sempre, vejo sempre as... sempre acompanho. Obrigado, querido. Boa sorte para você. Vem aí, Silvio Mendes, o Locutor Show do Brasil que já está posicionado lá no estúdio para o programa Bola em Jogo com a equipe dos campeões da bola, comando e liderança de Edson Marinho, intimidade com o torcedor. Teremos um programa amanhã, uma semana de repouso, né, e no dia dois o nosso primeiro programa será apresentando aqui oficialmente o Esporte Clube Olímpia, novo time do futebol da Bahia, de... pertence a Anderson Talisca, né, que é um dos grandes nomes do futebol hoje, que foi revelado pelo Bahia e hoje está aí pela China fazendo o maior sucesso. o Anderson Talisca resolveu formar um time de futebol, fundou esse time, filiou a Federação Bahia do Futebol, filiou a CBF, comprou um ônibus, está dando toda a estrutura possível para esse time que começa a disputar na segunda divisão em 2019, possa já estar na Série A em 2020, né. Grande abraço a todos, boa noite Bahia, boa noite Brasil, fui! Você ouviu Papo com o Tile, um programa de entrevistas com quem é e já foi notícia no mundo esportivo. Papo com o Tile, na Rádio Metrópole.